Olá pessoal, eu sou Joaquim Moura, psicólogo, e a partir de agora a gente vai falar sobre a sua saúde mental. No episódio de hoje a gente vai tratar sobre a questão da família e a saúde mental, com a psicóloga Charbel Libori. Tudo bem, Charbel? Tudo bem, bom dia a todo mundo. Então, me fale um pouquinho sobre essa questão dessa importância da família para a saúde mental, para o tratamento. Ultimamente a gente tem dado mais foco a isso, né? Antigamente, no modelo anterior de trabalho, de tratamento, a família excluía o seu paciente, aquele familiar que tinha o transtorno mental. Porque não sabia lidar com aquilo, porque tinha vergonha, tem a coisa do preconceito associado e a família fazia questão de excluir. Atualmente a gente lida com a lógica da inclusão mesmo, né? Desde o movimento da década de 80, da luta antimanicomial, aparece um novo olhar sobre essa relação família e paciente familiar que está com o transtorno mental. Eu percebo uma dificuldade da família de entender quando a pessoa está incomodando muito por conta dos sintomas positivos que elas apresentam. Como é que a família pode abordar, lidar com uma pessoa dentro de casa que esteja cometida por um transtorno mental? Normalmente a família não, aspas, vê muito bem isso. Ela consegue identificar que o filho, o familiar tem comportamentos diferentes, estranhos. Por outro lado, esse mesmo filho, ele se sente estranho, né? Ele começa a trazer, daí vem a palavra também transtorno, transtornar o ambiente familiar, né? Ele tem um sofrimento dele que extrapola o que é possível suportar e transtorna o ambiente todo. Então, assim, é comum a gente perceber, por exemplo, que a família se queixa. Esse menino está só se isolando, não fala com ninguém, está muito agressivo, está irritado com facilidade. Isso aí já sinaliza alguma coisa, né? Já é algo para poder começar a pensar. Na verdade, a gente sabe que um transtorno mental, ele pode ter origem familiar mesmo, no ambiente familiar, mas, assim, uma origem genética, mas também pode ser algo adquirido no ambiente, alguma experiência traumática que venha a fortalecer a situação de transtorno. É muito comum também que a família, assim, tenda a minimizar aqueles sintomas e aí vai dificultando o tratamento. Em alguns casos, a gente sabe que começa desde a infância a criança apresentar comportamentos diferentes que vão requerendo um cuidado especial. Hoje mesmo, na atividade de família e pacientes em transtorno mental, né? E a gente tem aqui uma das pacientes que disse, desde o início eu só cuidava dos outros. E a professora, eu ainda pequeno, chamou minha mãe dizendo, olhe, ela não cuida dela. E isso era valorizado, porque era uma menina que só se dedicava aos outros. E ela foi crescendo em uma relação desigual, onde ela estava aqui embaixo e o outro lá em cima. Então, assim, lógico que isso iria dar um desequilíbrio. De um modo geral, a gente ainda encontra pessoas que têm preconceito quanto ao uso terapêutico da medicação, que é um engano, né? Um psiquiatra está aí com todo um saber, com estudos, com pesquisas, para diminuir esse sofrimento, que também tem a ver com algumas alterações cerebrais também na região da mente. E a medicação vem ajudar a diminuir esse sofrimento. Então, é importante considerar que procurar um psiquiatra, procurar unidades especializadas em saúde mental, no serviço público tem os CAPs, né? E tem instituições privadas também, com boa qualidade. Aí é importante procurar. Quanto mais a família tenta sufocar o transtorno, mais ela grita, né? Quanto mais a família tenta emudecer o paciente que está sofrendo, mais o grito será ouvido. E será ouvido em forma de vulcão, né? E vai precisar de intervenções mais específicas. Normalmente, o parente está em sofrimento familiar e também não está muito aberto a uma intervenção, tá? Então, normalmente isso acontece. É aí que é importante que a família comece esse trabalho de conscientização, de dizer, olha, eu não estou dando conta disso. Tem algo que está além do que eu posso fazer. E eu amo você, né? Você é meu filho, você é minha filha, é minha esposa, é alguém que eu quero o bem. Então, vamos procurar alguém que esteja mais abalizado para isso. E esse primeiro passo tem que ser com acolhimento, com carinho e com amor, que eu acho que o amor é a base de tudo, né? É, interessante é que as pessoas pensam muito assim, o que é o amor? Na verdade, o amor é um olhar de respeito ao outro, né? Ver que aquele familiar está em sofrimento. É preciso respeitar aquele sofrimento e o respeito implica em procurar ajuda. Perfeito. Charbel, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Foi ótimo, tá bom? Espero ter sido útil e a clínica está disponível, né? Se as pessoas quiserem entrar em contato, telefonar, esclarecer algumas dúvidas, a clínica está disponível. É só pedir para falar com alguém da equipe. Perfeito. Obrigado, pessoal, por assistirem. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, tá bom? Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, tá bom?